O dia começa fazendo papinha, desenvolvendo o tec gurizada para o do eixo. A gente vai entrar duro na questão do tuitaço do grito para divulgar as questões para produtores, como até o dia 12 de janeiro. Hoje a gente começa a divulgação dos gritos que estão inscritos ao redor do Brasil. Temos mais novos países confirmados até então. A gente acabou de fazer um mapeamento das rotas, do grito rota, do Nordeste no Brasil. E a gente tem só no Nordeste nove micro rotas. E acho que a gente tem quase o dobro de gritos confirmados esse ano em relação ao ano passado. E isso já revela um amadurecimento da rede, um crescimento da rede. Depois eu vou querer uma reunião com o banco para a gente fechar um cronograma de divulgação de projetos que a gente tem. E aí em seguida eu já vou partir para um mapeamento de imprensa aqui de Fortaleza para a gente montar esse banco de dados de jornais e jornalistas para começar a assessoria do Rio de Janeiro. Música Antes que eu estarei agora eu estava atualizando alguns contatos para fornecedores para alguns serviços que a gente vai ter. Atualizando os tags e cumprindo as demandas que estão surgindo aí. Música Talvez entre o revezamento do almoço. Música Música E hoje tem também a finalização da arte. Então você curta uma vez que a gente faz. Música Música Música